Porque carinho nunca é demais Esses bilhetinhos fizeram e fazem parte de momentos únicos na vida de muitas pessoas Eles tornam inesquecíveis as lembranças Os momentos de carinho, os apaixonados E os momentos especiais em família Bate Perugina é sinônimo de inspiração E a receita de hoje foi inspirada nele O nosso pudim de chocolate com avelãs tem tudo para entrar na nossa lista de doces e emoções O preparo desse pudim delicioso é super prático e ideal para aquele momento especial em família E eu começo o preparo pela calda Então na panela eu adiciono o açúcar, a água e misturo bem até incorporar Ligo o fogo e agora eu não misturo mais para não correr o risco de cristalizar Quando começar a ficar levemente dourado eu já desligo o fogo Despejo agora em uma forma de furo central Com cuidado espalho pela forma Nessa receita eu vou usar avelãs Mas quem preferir pode usar castanha do Pará ou nozes E aqui eu já estou com as avelãs trituradas Olha o resultado No liquidificador eu vou adicionar o leite condensado Adiciono também os ovos O leite E o chocolate em pó perugina E bato bem Bato bem Bato bem Bato um pouquinho E acrescento as avelãs trituradas E agora eu bato novamente só para misturar Despejo na forma avelada Cubro com papel alumínio Vou colocar em uma forma maior para fazer o banho-maria E levo ao forno pré-aquecido a 180 graus Por aproximadamente 1 hora e 30 minutos O pudim já assou Depois que esfriar É só levar na geladeira por 4 horas A receita completa você encontra no nosso site O pudim já ficou pronto E agora eu vou desenformar Que lindo Para dar um toque especial De carinho e sabor Decoro toda a superfície Com bate-perugina Esse pudim me fez lembrar De todos os momentos especiais Que vivem em família Sabe aquele momento Que ninguém nunca esquece Comenta aqui embaixo Prontinho Hora de aproveitar com a família E aí E aí E aí E aí E aí E aí Maravilhoso! Ficou muito bom! Para acompanhar as novidades da marca, siga a Bate Perugina no Facebook. Te vejo de breve com mais uma delícia, um bateu, tchau, tchau! Não há nenhum encanto igual a ternura do coração.